Vem pro mapa! Bora, bora, bora! Tá foda? Vamos! E aí, galera! Eu sou o Parente, sou arquiteto formado pela Universidade de Brasília, professor e um dos sócios aqui do Estúdio Mapa. Eu sou o Luiz, sou estudante de arquitetura e urbanismo também pela Universidade de Brasília e também sou professor e sócio aqui do Estúdio Mapa. Bom, eu sou o Alano, também sou sócio, professor aqui do Estúdio e também faço arquitetura e urbanismo no ONV. Fala, galera! Eu sou o Vituxo, formado pela Universidade de Propaganda, pelo seu UB, Análise de Sistemas e eu também sou um dos sócios aqui do Estúdio Mapa. E a gente tá aqui pra agradecer vocês por terem acompanhado a gente nessa trajetória de quase 5 anos, seja nas nossas aulas presenciais ou pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. É, a gente cresceu muito graças a vocês e agora a gente quer convidar vocês por um projeto muito importante que é o projeto do Estúdio Mapa Online. Pois é, e nessa nova fase, a gente vai trazer muitos conteúdos pra vocês. Mostrar dicas de arquitetura, design, quadros informativos, aulas de software, mas o principal, a nossa experiência no mercado de trabalho. Portfólios, escritórios, trabalho. Tudo que você precisa saber pra evoluir na sua carreira. Nosso objetivo é trazer mais um canal de comunicação com vocês. Conteúdos, conhecimento, novidades. A gente quer de fato ajudar vocês. Afinal, a gente acabou de passar por tudo isso. Então, se você quiser saber mais sobre arquitetura, sobre softwares e todos esses processos envolvidos, o Estúdio Mapa Online é o canal feito pra você. Se inscreve, que a gente tá te esperando. Vem pro mal!